Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento apresenta Agroemfoco com Bené Romano. Olá amigos do Agroemfoco. À medida que os produtores rurais ampliam a época de plantio de suas lavouras, plantando cada vez mais na segunda safra ou safrinha, e além disso, o clima tem se mostrado bastante instável, com ocorrência de excesso de chuva no verão, secas e geadas no inverno, os seguros rurais se tornam um aliado ainda mais importante para os empresários rurais, seja na área de produção de grãos, horticultura, floresta, pecuária, cana-de-açúcar e até aquicultura. Conversando com o gerente regional da EMATER, o amigo Sérgio Glicério, ele me informava que em 2021, por exemplo, cerca de 50% dos 55 mil hectares das lavouras de café em patrocínio foram atingidos pela geada. 25% dessa área teve perda total, provocando um prejuízo incalculável para os cafeicultores daquela região. Agora que o governo federal lançou as novas regras para o seguro rural, é muito importante que os produtores estejam atentos a esse programa, que prevê coberturas sobre chuva excessiva, geada, granizo, seca, variação excessiva de temperatura, ventos frios e ataque extremo de doenças ou pragas. Principalmente para o produtor que não está capitalizado e que um eventual sinistro poderá comprometer sua permanência na atividade, esse programa de seguro rural se torna ainda mais importante. O produtor que tiver interesse em contratar o seguro rural deve procurar um escritório da EMATER, um escritório do planejamento ou uma instituição financeira para se orientar a respeito. Assista este e outros episódios do Agro em Foco no YouTube da Jovem Pan Patos. Oferecimento Porteira Rural, agora em novo endereço, na Avenida Marabá 1100, logo após a antiga UPA. Um ambiente maior, mais confortável, estacionamento amplo, com atendimento e a variedade de produtos que você já encontrava. Siga nosso Instagram, arroba Porteira Rural, para conferir as promoções, descontos e novidades do mundo agropecuário. Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento você encontra aqui.